Alô, formiga! Esse Rita Help é pra você! Vou começar com a pergunta da Frau Dori. Leite condensado é ultraprocessado? Tem como fazer em casa? Não e sim. Não é ultraprocessado, sim tem como fazer em casa, mas se eu fosse você, eu não faria. Muito trabalho pra pouco resultado. E se você quiser deixar a alimentação mais saudável, em vez de fazer em casa, você limita o consumo. Você come menos e pronto, tá tudo resolvido. Aliás, tem que limitar o consumo não só do leite condensado, mas de todos os alimentos da categoria processados. Entre eles estão os pães, os queijos. Esses alimentos, eles podem fazer parte da nossa alimentação, mas eles não devem ser a base da nossa alimentação. Você que vive de queijo quente e brigadeiro, por exemplo, eu posso garantir que a sua alimentação não tá boa. Foi pra cozinha, passeou pela feira, tá na gôndola do supermercado e pintou uma dúvida culinária? Escreva pra mim, mas não esqueça de marcar a hashtag Rita Help! Olha, as orientações que você ouve aqui, elas são, lógico, baseadas na minha experiência, na experiência da equipe Panelinha na Cozinha, mas também tem o respaldo científico, dos médicos e dos nutricionistas do Nupens, tá? A Maria Ema pergunta se pode fazer o bolinho de chuva de abóbora, que é recheado com chocolate, na receita Panelinha, por qualquer outro recheio, como doce de leite ou goiabada? Sim! Pode trocar o Fusca pela caixa de fósforo! O segredo, Maria Ema, é o seguinte, o chocolate em barra já é firme, duro, por si só. O doce de leite, além de ser cozido bem firme, ele ainda precisa estar cortado em cubinhos e congelado pra ir pra massa do bolinho de chuva. A mesma coisa acontece com a goiabada. Nada de usar aquela goiabada em pasta, tem que ser aquela bem firme, cascão, cortada em cubos. E olha, se você ficou com alguma dúvida, pode clicar aqui no i, que tem o link direto pra uma receita de bolinho de chuva tradicional, só que recheado com doce de leite. Agora é a vez da Cris. Ela conta que ela é um fracasso na hora de fazer a calda do pudim. Pô, Cris, não fala assim! Fala sério! Vamos fazer uma terapia aí, aumentar essa autoestima pra entrar na cozinha de cabeça erguida. Sempre açucara! Seguir a sua receita passo a passo e ainda assim açucarou. Olha, Cris, antes de te responder, eu vou exibir a preparação da Tati Lubas. Dá uma olhada! Ela postou a foto com a hashtag receitapanelinha. A gente adora exibir as fotos dos nossos seguidores por aqui. Então, Cris, eu tenho certeza que a próxima vai dar certo e aí você fotografa e posta com a hashtag. Eu vou dar um chute aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso que tá rolando. Você fica mexendo a calda, né? Você dá uma mexidinha assim. Não pode. Se você quiser, você pode fazer o seguinte. Você vai numa tigela à parte misturar a água com açúcar até os grãozinhos assim dissolverem. Como é que você faz pra saber isso? Você coloca o dedo assim no fundinho. Se tiver com um grãozinho, ainda não dissolveu. Quando dissolver, você verte para a forma e aí sim você coloca na boca do fogão e vai deixar a calda se formar sozinha. Não pode mais mexer. Eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, antes de me despedir, eu preciso contar uma coisa. Quando alguém escreve ou fala pudim, o que vem na minha cabeça em primeiro lugar é o pudim de pão, porque é o meu pudim favorito. E no panelinha tem cada receita. Tem uma de pudim de pão, um vinho do Porto. É especial. Eu sei, vinho do Porto não é pra toda hora, mas é que ela é espetacular. Quando você for fazer um almoço para os amigos ou para a família, pode testar essa receita que você vai gostar. Toda semana tem episódio novo de Rita Help aqui no canal Panelinha no YouTube. E pra você ficar sabendo assim que o vídeo for publicado, o que você faz? Sabe, né? Inscreva-se aqui, ó. Aperta aí o P e inscreva-se já. Até a próxima.